Hoje eu vou pintar outra camiseta do Bill Cypher, mas dessa vez vai ser de manga longa. Partiu! Como eu não tenho um design muito bem elaborado, eu vou simplesmente desenhar ele direto aqui, ao invés de utilizar moldes dessa vez. Desenho principal pronto, agora eu vou proteger as laterais aqui com fita. Laterais protegidas, já comecei a pintar aqui, primeiro passei o branco do olho, e agora eu tô fazendo um reforço de amarelo aqui, apesar que nem precisava, né, porque ele já é amarelo, mas eu queria clarear um pouquinho, deixar ele uma cor um pouquinho mais neon. Terminei aqui de passar o amarelo, agora fiz as marcações aqui do quadradinho da roupa dele, vou pintar essa parte, junto também já vou fazer o contorno e as partes pretas. Viu completamente pintado, agora eu vou começar aqui a fazer as mangas. Ela vai ser toda dividida, então pra começar já fiz aqui as marcações, com mais ou menos uns 20cm cada divisão, né, vou passar aqui a caneta nessas partes, e vou começar a fazer os desenhos, que primeiro eu passei aqui no Procreate, aí passei por cima aqui no papel, vou colocar aqui por baixo da camiseta, e aí por cima eu passo a caneta. E foi assim que ficou a primeira manga, e assim ficou a outra manga. Agora pra finalizar eu vou fazer uns risquinhos aqui na frente, e a camiseta está pronta, coloquei aqui no sofá pra ser mais fácil de visualizar a linha inteira junto com as mangas. E é claro, coloquei minha assinatura aqui embaixo. E é assim que ela fica no corpo. Não esquece de me seguir pra mais historiagens, até a próxima, bye!